Ei, será que você realmente conhece o seu gato? Sim, conhecer o seu gato ao ponto de entender que ele também pode ficar com o coração partido? Como criaturas reservadas, os gatos podem não mostrar claramente as suas emoções, mas por trás de suas expressões misteriosas há sentimentos profundos que precisam ser entendidos. Descubra 10 coisas que podem partir o coração do seu gato. Mudanças drásticas no ambiente Gatos são criaturas de hábitos, alterações significativas no ambiente, como uma mudança de casa podem deixá-los ansiosos. Falta de atenção Acredite ou não, gatos necessitam de atenção e carinho. A negligência pode realmente partir o coração deles. Banhos frequentes Diferente dos cães, gatos não são fãs de água. Banhos frequentes podem ser muito estressantes para eles. Alimentação inadequada Uma dieta pobre pode levar a problemas de saúde que consequentemente afetam o bem-estar emocional do seu gato. Caixas de areia sujas Gatos são animais limpos e uma caixa de areia suja pode causar desconforto e estresse. Barulhos altos Os gatos são sensíveis a ruídos altos que podem causar ansiedade e medo. Falta de estimulação mental Gatos são criaturas curiosas e inteligentes. A falta de estimulação pode levar a um comportamento destrutivo ou depressão. Falta de espaços próprios Os gatos valorizam seus espaços pessoais. A falta de um cantinho só deles pode fazê-los sentir-se inseguros. Outros animais agressivos A presença de outros animais agressivos pode fazer com que o seu gato se sinta ameaçado e estressado. Ao compreender e evitar essas situações, você não só estará criando um ambiente mais seguro e amoroso para o seu gato, mas também fortalecendo o vínculo entre vocês. Seu gato é mais do que apenas um animal de estimação. Ele é um membro da família que merece amor, respeito e compreensão. Não deixe o seu gato de coração partido. Não deixe o seu gato cedo.